Backstab Ai, ataque crítico, não acerta! Meu Deus! Ai, não, né? Não, se cura não, se cura não! Falanchar e tudo lá. Calma aí, meu amigo. Ah, não bate não. Pera aí, velho! Pera aí, jogo! Pera aí, jogo! Pera aí, velho! Oi, 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 oi! Rapaz, como é que eu tô com a daga? E tô batendo mais devagar com esse cara, velho! Ah, jogo, não, jogo! Não, não, não! Eu tô com a daga, pô! Eu tô batendo mais rápido, velho! Aê! Aí, agora! Toma, toma, toma! Eu acho que a gente tá um outro... Ai! É bom que ele soltou magia em um... Ah, legal! Boa golpe esse, bom golpe! Ótimo golpe! Mira um e acerta outro! Eu gosto assim! Mata, mata, ele roubou! Agora, gente, a gente mata agora ele! Mata! Mata, mata! Mata, mata, mata! Mata, 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 mata! Mato, mata, 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 mata! Gente, só para ressaltar vocês, vocês podem passar correndo e matar o Boyz. Vou deixar claro isso para vocês, vocês podem passar correndo e matar o Boyz, eu não me importo. Eu ó... Eu não me importo. Suyo ku na... É bom que a galera passou correndo! Ô, minha gente, não é pra me deixar aqui também não, né? É pra matar o boy, mas pelo amor de Deus, né? Aí você tá traindo os bichos todos, os bichos estão todos lá em mim. Olha que negócio bom aqui, ó. Que galera, gente boba. Rapaz, que equipe boa essa que eu arrumei, viu? Meu Deus do céu, velho. Gente, gente, eu não tenho palavra pra descrever. Cadê você, velho? Ô, eu errei tudo. Ah, não, 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 não. Ô, eu errei errado agora, eu errei muito errado agora. Tomei. Se isso vai em mim, se isso vai em mim, eu não quero falar nada, mas eu sou um morrevo. Ai, 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 escudo. Gente, esse ataque dele é muito perigoso, pelo amor de Deus, tome cuidado, velho. Ah, sangrou, gente. Sangrou, ele sangra. Demorou, mas sangrou. Bate, 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 bate... Como eu errei alguém? Não bate em mim, não? Opa, pede equilíbrio. Bate, bate. Sangra, 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 boys. Sangra, boys. Sangra, meu filho. Ô, pede equilíbrio, qualquer coisa. Mas, sangra, sangra, sangra. Pede equilíbrio. Cai, 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 cai. Mata! 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 O raiva cai! O raiva cai! O raiva cai! O raiva cai! Alguém! Meu Deus do céu!